Servidoras e servidores da Justiça Militar da União, neste dia 28 de outubro, dia do servidor público, tenho a honra de, na condição de presidente do Superior Tribunal Militar, dirigir-me às senhoras e aos senhores. O servidor público tem a grata missão de servir, não ao chefe ou às instituições, mas sim servir ao cidadão. A razão de ser do servidor público é entregar serviços que buscam ordenar a forma de viver da sociedade e promover a harmonia e o bem-estar social. Neste ano, vivemos uma situação diferente e mais animadora se compararmos à realidade dos anos de 2020 e 2021, com as terríveis consequências de uma pandemia que enlutou milhares de famílias e alterou de maneira considerável a rotina do trabalho de todos nós. Em resposta às restrições que nos foram impostas, a Justiça Militar da União teve um desempenho impecável e conseguimos atingir e, em alguns casos, até mesmo ultrapassar as metas que impusemos a nós mesmos e outras, que nos foram impostas pelo Conselho Nacional de Justiça, tanto em nossas atividades judicantes quanto nas diversas atividades administrativas que não cessam. Esse resultado positivo deve-se principalmente às senhoras e aos senhores que, em momento algum, esmoreceram frente aos obstáculos que foram surgindo, demonstrando grande empenho, esmero, criatividade e elevado preparo profissional no cumprimento das tarefas recebidas. As mulheres e os homens que integram uma instituição são o seu maior patrimônio. Fiz questão de trazer esta mensagem, nesta data especial, para transmitir a minha sincera gratidão e o orgulho em tê-los como integrantes da nossa Justiça castrense. Parabéns pelo dia do servidor público.